O tubo de imagem, também denominado cinescópio, é um elemento essencial no aparelho de TV tradicional. Ele possui um emissor de elétrons, que são acelerados por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Esta, ao ser atingida, emite luz. Cada figura abaixo representa um modelo simplificado de cinescópio. Nesses modelos, é mostrada a trajetória de um elétron que passa entre as placas de um capacitor carregado com carga Q, entre as quais existe um campo elétrico E, e atinge a tela da TV. A opção de resposta que representa corretamente a direção de campo elétrico E, entre as placas do capacitor e a trajetória do elétron E, Gente, quando o elétron foi desviado para cima, é porque ele recebeu uma força elétrica para cima. Logo, o campo elétrico da região, ele é para baixo, porque campo elétrico faz força em carga negativa no sentido contrário ao seu. Então, se o campo é para baixo, a força tem que ser para cima. Para que isso aconteça, o campo elétrico vai do maior potencial, você tem que ter aqui um positivo, por exemplo, para o menor potencial, um negativo, por exemplo. Estou seguindo o modelo da questão. E se ela foi desviada para baixo, é porque ela sofreu uma força para baixo. Então, o campo elétrico da região tem que ser para cima, porque campo elétrico cria força elétrica em carga negativa, no sentido contrário ao seu. E se o campo elétrico é para cima, é porque o potencial de baixo é maior, de cima é menor, porque campo elétrico vai do maior para o menor. Bom, depois que você percebeu tudo isso, era só procurar. Você tinha que marcar esta opção para desvio para cima e esta opção para desvio para baixo. Fazendo análise das alternativas, não existe nenhuma correta para desvio para baixo. E a correta com desvio para cima é a letra C. Esta é a nossa resposta. Espero ter ajudado. Se tem alguma questão que você quer ver a resolução, não tem no meu canal, não tem no meu blog, não tem nas minhas redes sociais, me manda ela pelos comentários, por e-mail, me manda de alguma forma. Eu vou ter o maior prazer de responder, de resolver, de postar nas minhas redes sociais para você assistir. É isso aí. Valeu!